Campanha Missionária 2024 tem como foco e de convidai a todos para o banquete. A boa notícia no JCTV com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. A Campanha Missionária 2024 tem o objetivo de fortalecer os laços de solidariedade e de promover a animação missionária em todo o país. O tema da Campanha Missionária este ano será Ide, convidai a todos para o banquete. A frase é inspirada no texto de Mateus, escolhida pelo Papa Francisco. O tema será, com a força do Espírito, testemunhas de Cristo. Faz assim um permanecer em comunhão com a Igreja. Em novembro será realizado o 6º Congresso Missionário Americano. O CAM 6, em novembro, em Porto Rico. O presidente da Comissão de Ação Missionária da CNBB é Dom Maurício Silva Jardim. O bispo de Rondonópolis afirma que a presença do bispo na diocese, dando um testemunho de ardor missionário, vai divulgando, vai propagando a missão. Porque missão não é só atividades, mas sobretudo a missão, o ser da Igreja, a sua identidade. Outubro, mês missionário no Brasil. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Música 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 Música